A Guinness é a cerveja preta mais vendida do mundo, símbolo da Irlanda e ícone máximo das Stouts. Vem comigo que eu vou te contar um pouco dessa história. Então, salve galera, aqui Júlio César, devoto do líquido sagrado, mandando um grande abraço aí para o Arthur Luiz, que foi quem pediu a resenha de hoje dessa cerveja que foi fundada em 1759 pelo seu xará, Arthur Guinness, que alugou uma fábrica na cidade de Dublin, na Irlanda, por 9 mil anos, e ela bagatela de 45 libras, que em valores atuais dá 378 reais por ano. A partir de 1862, ele adotou a harpa irlandesa como logomarca da cervejaria. E até 1886, ela era a maior cervejaria do mundo, com impressionantes 1 milhão e 200 barris de cerveja por ano. Pô, uma marca gigantesca para a época. A Guinness é produzida em 55 países, comercializada em 155, e é a cerveja preta mais consumida no mundo inteiro. Estima-se que são consumindo 10 milhões de pints por dia dessa cerveja. O pint é um copo tradicional da escola britânica. Ele tem a capacidade de 568 ml, e o copo cheinho de Guinness possui apenas 198 calorias. A fábrica da Guinness é a maior atração turística da Irlanda, e é uma marca que já ultrapassou o objetivo de venda. Ela carrega consigo todo o estilo de vida de um país. Mas, como a gente não está aqui só para contar a história, vamos ao que importa, que é beber o líquido sagrado. Barulhão já de pressão, né? Aqui tem uma curiosidade na lata da Guinness, que é a bolinha de nitrogênio, que é o widget, que torna a pressão maior aí, que é um composto de gás carbônico e nitrogênio, utilizado justamente para fazer um efeito cascata maravilhoso, que eu vou tentar reproduzir para vocês aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o serviço ideal aqui da cerveja. Vamos aí, toda a latinha. Não sei se vai pegar. Curta todo o efeito cascata que essa poderosa bolinha de nitrogênio traz para essa cerveja ultra-icônica. Com todo esse efeito, todo esse trabalho deles aqui, depois do efeito cascata, a cerveja fica com uma aparência maravilhosa. A espuma altamente cremosa. Ela tem aqui uma coloração escura, né? Cerveja preta e tal, mas ela não chega a ser uma cerveja muito turva. Mas mais para frente eu vou tentar demonstrar, porque eu não posso virar muito copo aqui, porque essa espuma aqui maravilhosa, né? Parece que vai segurar por bastante tempo uma formação média, digamos assim, uma cremosidade estupenda e parece que vai ter uma retenção de longa duração. Pelo menos é isso que a gente espera. Aqui no aroma, né? Um leve, levíssimo do sor. Alguma coisa aqui que remete, não tem nenhuma explosão de aroma, mas alguma coisa aqui que remete aqui a um malte torrado, alguma coisa aqui de chocolate amargo, café, bem sutil, nada muito explosivo, bem sutil. Vamos para o paladar. Nosso contato aqui com a espuma realmente é uma espuma cremosíssima, cremosíssima. Agora aqui no contato do paladar deu para sentir toda a densidade dessa espuma muito suavezinha também. E realmente é uma cerveja aqui que lembra notas sutis, né? De café, né? O que predomina aqui é o malte torrado, o café, uma persistência aqui de um chocolate amargo, mas tudo muito equilibrado, tudo muito leve. Pô, ela tem um corpo, né? Para quem acha aí que tudo que é cerveja preta é fortíssima, pesada e tal, ela tem um corpo super leve, né? A sensação de boca é de uma cerveja super leve, tudo em muita harmonia aqui, tudo muito encaixadinho. Pô, bem legal. Bom, não é à toa que é a cerveja preta mais vendida do mundo, né? Você aí que é chegado no Mastaut, você não sabe o que está perdendo. Essa cerveja é muito boa. O drinkability dela é lá em cima, né? Pô, dá para beber aqui fácil umas 4 ou 5 latas dessa daqui. Ela não é uma cerveja muito calórica, ela tem 4.2 de teor alcoólico, ou seja, é uma cerveja de baixa caloria, baixo teor alcoólico, levíssima, pô, muito boa. Nossa, Arthur! Tanto o Luiz quanto o Guinness, pô, obrigado pela missão. É isso aí. Devotos do líquido sagrado, repense cerveja, beba menos e beba melhor. Se beber, não diria.